Já fiz balto de botel, sentada em cima do bancário, apossinando e com o vestido levantando Já fiz balto de botel, sentada em cima do bancário, apossinando e com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Ela falou que é foda, muito esfere Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar Já fiz balto de botel, sentada em cima do bancário, apossinando e com o vestido levantando Já fiz balto de botel, sentada em cima do bancário, apossinando e com o vestido Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Sarrando, sarrando e gringando Sarrando, 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 sarrando e gringando Ela falou que é foda, muito esfere Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar Já fiz balto de botel, sentada em cima do bancário, apossinando e com o vestido levantando Abismado de motel, é lá pra cima, lá pra cima de mim, a pega não vai Bota pra descendo Sabe que é como tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é como tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é como tá cheio? Tá cheio de bandida Outro peça, dois irmãos, estrada nas beias, sempre eu pra ser doente view Rucilando o paradão Sabe que é como tá cheio? Tá cheio de bandida Prefiro mundo assim do que cheio de ladrão Elas me dão carinho e me dão atenção Eu gasto meu salário feliz da cunha Vamos voltar boneca tchaca 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 t Atenção, eu gasto o meu salário Feliz da construção É tchaca, tchaca, checo, checo Vamos botar É tchaca, tchaca, checo, checo Vamos botar boneca É tchaca, tchaca, checo, checo Vamos botar boneca É tchaca, tchaca, checo, checo Vamos botar Sabe que é com o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é com o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é com o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é com o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que é com o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida, sabe que é com muita gente? Para animar uma festa de forró, só precisa de cachaça, e mulher bonita Varedão ligado, o somzão topado, vizinho estressado, chamando a polícia E chama a polícia pra baixar o som Chama a polícia pra baixar o som E chama a polícia pra baixar o som O zizinho que me perdoe, nasce o porro aqui, tá bom Ou chama a polícia pra baixar o som Ou chama a polícia pra baixar o som Ou chama a polícia pra baixar o som O zizinho que me perdoe, nasce o porro aqui, tá bom Eu passei no cisterno, digo, garçom de São Paulo, tá comigo Vídeo do Gilson, faz Gilson Paredão, te ensinamos em São Paulo, tá comigo Rocha, sozinha, menina Para animar uma festa de forró, só precisa de cachaça, e mulher bonita Paredão ligado, o somzão topado, vizinho estressado, chamando a polícia E chama a polícia Vou pra baixar o som Vou chamar a polícia pra baixar o som Vou chamar a polícia pra baixar o som O zizinho que me perdoe, nasce o porro aqui, tá bom Chama a polícia, eu disse pra baixar o som Vou chamar a polícia pra baixar o som Vou chamar a polícia pra baixar o som O zizinho que me perdoe, nasce o porro aqui, tá bom Vou chamar a polícia, eu disse pra Que baixa, que baixa, que baixa, baixa Eu disse, chama a polícia Pra baixar o som O zizinho que me perdoe, nasce o porro aqui, tá bom Porra, Anderson Porra, porra, sim, menina Paredão trinca ferro Carreta de ouro de São Paulo, tá comigo Arrocha o açoitão aí, menino Cambião tenebroso Paredão do bicho louco São Paulinho do Paredão Grava aí, long CD Olha o repertório novo do açoitão, menino Aumenta esse paredão, aumenta o paredão, vai Eero, ero, ero, ero Tá sem passeio pro tero Eero, ero, ero, ero Tá sem passeio pro tero Eero, ero, ero, ero Tá sem passeio pro tero Eero, ero, ero Olha eu, tá sem passeio pro tero Porra, Anderson Paredão, Coringa de Ferreiro E espetão de ouro Meu parceiro João Paulo Moral ficou E essa aqui toca no Paredão Ronaldo Guita Mas namora é pó Mas eu prefiro ser solteiro Eu sou bem voz Eu disse, todo dia eu bebo O meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço Mas namora é pó Mas eu prefiro ser solteiro Eu sou bem Todo dia eu bebo O meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço na farra Saio de casa de noite E amanheço Desmatelado sou eu Filho de raparigueiro Não nasci pra ser santinho Nasci pra ser Desmatelado sou eu Filho de raparigueiro Não nasci pra ser santinho Nasci pra ser puteiro Eeroeiro Nasci pra ser puteiro Eeroeiro Eeroeiro Nasci pra ser puteiro Eeroeiro Nasci pra ser puteiro Eeroeiro Eeroeiro Nasci pra ser puteiro Meu parceiro de cordeiros Que a solta do origem Porrota de açougue Bora meu parceiro Frax, Rádio Incocidro Namora é bom, mas eu prefiro ser solteiro Eu sou playboy, eu desci todo dia Eu bebo no meu carrão Eu levo a mulherada, eu saio de casa de noite E amanheço, mas namora é bom Mas eu prefiro ser solteiro Eu sou playboy, eu desci todo dia Eu bebo no meu carrão Eu levo a mulherada, eu saio de casa de noite E amanheço na farra, saio de casa de noite E amanheço desmantelado sou eu Filho de raparigueiro, não dá sim pra ser santinho Dá sim pra ser desmantelado sou eu Filho de raparigueiro, não dá sim pra ser santinho Dá sim pra ser Filho de raparigueiro, não dá sim pra ser puteiro Dá sim pra ser puteiro Dá sim pra ser puteiro Essa é a academia de Jaguarim Olha meu parceiro Balsinha, Alô Sérgio Lima Meu parceiro Jamié, raparigueiro, Wesley Moura Galera, março de Cedro Pegada de forró Os açaiteiros, vim e fez Estervina, se comenda Olha Marcos Mói, meu parceiro Matosinho Olha o meu parceiro Antônio 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 Olha o repertório novo do Açã então hein Vai estar lá nos paredão Bota a bebida pro raqueiro O raqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a sela do cavalo O raqueiro quer correr Quer correr Quer correr Salvoleiro, puxa o fale Que o raqueiro quer dançar Olha o dia, Clarinha Olha o meu parceiro Lodicete Paredão do meu parceiro Ronaldo Guiata O cito de uísque eu vou levando é de caixa Dá-se igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaqueira vai rolar o desmantelo No paredão na faixa ou já parredo a soiteiro O cito de uísque eu vou levando é de caixa Dá-se igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaqueira vai rolar o desmantelo No paredão na faixa ou já parredo o raqueiro Bota a bebida pro roqueiro, que o roqueiro quer beber Quer beber, quer beber E pra passar o lugar rolo, que o roqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro, o juvólico e o roqueiro quer dançar Até o dia glória Puta pra estourar nos paredes Paredes, o Renan do Guia, tá Paredinha nova, farmicêndro O cito de uísque eu vou levando é de caixa Desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaqueirada vai rolar o desmanteiro E o paredão na pistão já parreta o roqueiro O cito de uísque eu vou levando é de caixa Desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaqueirada vai rolar o desmanteiro E o paredão na pistão já parreta o roqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer Quer beber, quer beber E bota a cela no garrafo, o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E santoneiro puxa o fórum, o vaqueiro quer dançar Qual é o dia clarinha? Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no garrafo, o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E santoneiro puxa o fórum, o vaqueiro quer dançar O atleta é o dia clarinha Toca forró no meio do mundo Para de um bocho, pessoa carrega A do batim estourou Gol, baracujá, pipiu e josserido, para de borrozeiro Para de um júnior mix Meu parceiro Igor da fechada do Zeca Olha como é que tá meu aço E tem um repertório novo Bora meu parceiro Cosmo Divulgações Bora meu parceiro Mateus CD Bora meu parceiro Tatu Produções E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando E o me batando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda outra gente fez amor E tava tudo bem Você me deixou E pés e mão atabastou Porque vou embora Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá O alta vem me cuidar O alta que eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Volta me escutando Tô te amando Gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar O alta que eu tô sofrendo Correndo, querendo Volta me escutando Tô te amando Gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Bora meu parceiro Tiago Viana Meu parceiro JN Produções Forra de Açote Meu parceiro Jefferson Gravações VX Produções Meu parceiro Renan Agora meu parceiro Nicodeno Boa, que é santa de bicho E todo mundo diz O que os olhos vão ver E tá tranquilo Tá, tá de boa E o coração não sente E tu me diz O que é que eu tô Aqui no bar Pedendo e chorando E o me matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda A gente fez amor E tava tudo bem E você me deixou De pés e mão Tá, gostou Porque vou embora E diz o que eu vou fazer Agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Morrendo Quero Volta, me escutando Tô te amando Gritando Se eu não Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Bora não me moço Demorada nova Bora meu parceiro Toinô Vou arregaçar E não para não Vai roda e azul Meu parceiro Bruno Seda de Únimo Norte É que me chama na bota Bora meu parceiro Jeff Toma o morro Zé de Copa Tô roda e azul Agora é o meu bota Show Orrô, musicão Arregaçam-se Andai Os ronco paredão É pra beber Botar boneco Meu filho A parada obrigatória Imapuã Bora meu parceiro Meu filho Oh, dona Jean De um zinlão O cendês O monstro cendês O Ilalada Chora não O Ilalada Clique em vídeos Meu parceiro Com o roto de ódio É assim Aonde foi parar O seu juízo Hoje são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Dê que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Maredão DJ Aralto e Pereira Coxa aí DJ Aralto Maredão Laranja Trevino Meu parceiro Marcelo Publicidades Elite Divulgações Oh minha parceira O Enel Oliveira E M Divulgações Meu parceiro Gil Dom Arpinheiro De São Miguel PC Produções e Publicidade Meu parceiro Bruno Charlles Meu homem de José da Pé Meu parceiro DJ Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Vê que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Ô meu parceiro Rafinha, gravações de areia na minha paraíba Diz de CDs, ovo no sapão Terrorista cedês, equipe de água mídia Bora, fai, ao cedês, ao da mídia Equipe toda a pinta de perezo Parque, o cedês, e o Uri, gravações Nossa rei de ouro, meu parceiro Lailton Bora, Júcio e isso, que hoje no paredão Mais um ano passou, meu parceiro só vindo publicidade Bora, parceiro de divulgações de russa Bora, meu parceiro, café, CD, Black Z Vai lá que eu cheguei no forró, lotado de mulher E o paredão, eu andava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulher até tava toda me olhando Olha que eu cheguei no forró, lotado de mulher E o paredão, eu andava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulher até tava toda me olhando Mas como eu sou um cara, envergonhado Badar em cima, de uma mulher Sou meio calado, só fico parado Com copo na mão, olha, vou só batendo Quase depois que tomo uma, começo a dançar E chego nas ruínas, e queixando e tal Veio de se enrolar, começa a namorar Vem dos que tomo uma, pega no geral Batuto do amor, batuto do Com uma na cabeça, um batuto do pegador Batuto do amor, catuto do amor Uma na cabeça, um batuto do pegador Batuto do amor, batuto, taca, taca, taca Vai lá, batuto do amor, batuto do amor Boa da cabeça, seu batuto pegador Composição, meu parceiro, atua torres E a do seu cantor, todo jogo Ó, sangue no meio do mundo Agora meu parceiro, lotista, até Olha lá que eu cheguei no forrão Lá tá do time E o paredão Lá tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulherada tava toda me olhando Olha lá que eu cheguei no forrão Lá tá do time mulher E o paredão Lá tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulherada tava toda me olhando Mas quando eu sou o cara Envergonhado Batar em cima De uma mulher Sou meio parado Só fico calado Com um copo na mão Olha, vou só batendo Quase pois que tomo Lá lá começo a dançar Vixendo na lourinha E queixando e tal Vim de se rolar Vou dançar na vora Com a lua na cabeça Vou pegando geral Batuto do amor Batuto do Com a lua na cabeça Eu sou um adulto pecador Batuto do amor Batuto do amor Vim de se rolar Eu vira o pecador Meu parceiro Jornal de Produções Amigos Entretenimentos VB Produções R2 Entretenimento O armarco oficial do garçom Soitão Eu montei o paredão Pra fazer o desmantê-lo Cheguei no caparé Me traga logo o uísque Genotei mune pra todo lado E eu no meio da botaria A visita que eu cheguei E hoje vai rolar o dia Eu montei o paredão Pra fazer o desmantê-lo Cheguei no caparé Me traga logo o uísque Genotei mune pra todo lado E eu no meio da botaria E já que eu cheguei E hoje vai rolar o dia Mas que a tua é secreta Eu vou botar é pra adorar Boto a cada dinheiro Eu bato o cartão pra falar Rasgado vai ser grande Eu vou botar é pra adorar A dor vai cantar aí Eu disse avisa Pra quem calhar Que avisa Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena Avisa, masquenga Que avisa Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Que avisa Então dá, que avisa Eu disse avisa Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena Davisa, masquenga Davisa Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena EP Produção R12 Entretenimento Borró de Açote Rítio do Gilson Paredão Eu montei um paredão Foi pra fazer o desmatulo Cheguei no cabareme Na Galago Whisky Gelotei Mulher pra todo Lão No meio da portaria E já que eu cheguei Hoje vai rolar o dia Masquado vai ser grande Eu vou botar é pra adorar Se tu acabar o dinheiro Eu bato o cartão pra falar Masquado vai ser grande Eu vou botar Tu vai acabar o dia Avisa, avisa Eu disse avisa Prasquenga Avisa, prasquenga Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena Avisa, prasquenga Avisa Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Eu disse avisa Prasquenga Olha que avisa Prasquenga Acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena Avisa, prasquenga Avisa, prasquenga Quando acabar o dinheiro Meu cartão fala Sem pena Paredão WS Gigante de Jaguarim Tá com a sorte aí, meu parceiro, meu pernê PS Academia, meu parceiro, Valsinho, Sérgio Lima Meu parceiro meu, Duda Mada Jovem Pegada, Bifor Meu parceiro, Paulino e Portador Amito Paredão aí, menino Porrada e a sorte ao vivo É pra tocar no Paredão Se duvidar, ela tem vida própria Eu tive que reparar Quando toca, ela se joga Tá vivendo pra cá É do som que elas gostam Então pode aumentar Espaço pra burra gostosa Acompanhe o grau que vai Se duvidar, ela tem vida própria Eu tive que reparar Quando toca, ela se joga Tá vivendo pra cá É do som que elas gostam Então pode aumentar Espaço pra burra gostosa Acompanhe o grau que vai Esse bumbum que faz tu malatum, 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 esse bumb É do som que elas gostam, então pode aumentar Tem espaço, babuna gostosa, acompanha o gráfico que vai Se tu pintar, ela tem vida própria, não tive que reparar Quando toca, ela se joga, tá vivendo devagar É do som que elas gostam, então pode aumentar Tem espaço, babuna gostosa, acompanha o gráfico que vai Esse bumuco faz tu malatú, esse bumuco faz tu malatá Esse bumuco faz tu malatú, 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 joga ele pro ar Esse bumuco faz tu malatú, esse bumuco faz tu malatá Esse bumuco faz tu malatú, 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 joga ele pro ar Esse bumuco faz tu malatú, esse bumuco faz tu malatú, malatú, joga ele pro ar Esse bumuco faz tu malatú, 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 joga ele pro ar Esse bumuco faz tu malatú, esse bumuco faz tu malatú, malatú Vai Bruno Sacks! Oh oh, porração menina! Aretão WS, o Gigante de Jaguarina Arregaço, a Soitama e o Vanderlei VS Academia, Moral Barsu, a Seja Lima Aretão Bona Móveis Oh meu parceiro, seu boião e Júlio do Paranão Felipe da Mídia Alisson C3 Bora meu parceiro, vem com a Demos Ótica, seu TV Agora vai Bora, baile da nova visual, acho que me baste Essa menina é terrorista Ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com a sua amiga Olha o que ela faz no baile funk com a sua amiga Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela senta com o bumbum no chão E quando ela mexe com o bumbum no chão E quando ela senta com o bumbum no chão Olha que quando ela desce com o bumbum no chão E quando ela mexe com o bumbum no chão E quando ela senta com o bumbum no chão Essa menina é terrorista, vai ser certa Olha o que ela faz no bala em funk com os amigos Olha o que ela faz no bala em funk com os amigos Essa menina é terrorista, vai ser certa Olha o que ela faz no bala em funk com os amigos Olha o que ela faz no bala em funk com os amigos Olha que ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Ela é explosiva, não fresca com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Olha a explosiva, não mexe com o bumbum no chão E quando ela desce com o bumbum no chão E quando ela desce com o bumbum no chão E quando ela desce com o bumbum no chão E quando ela desce com o bumbum no chão E quando ela desce com o bumbum no chão Eu sou um casado, namorado solteiro Casado, namorado solteiro Se pergunta por mim ninguém viu Não desista civil Eu sou um casado, namorado solteiro Se pergunta por mim ninguém viu Não desista civil Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado E eu sou casado O problema é que eu sou maladeiro Quando sai eu falo que eu sou solteiro E eu sou solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Vou ligar que é pra encher o saco Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Pergunta por mim quem viu Não tem sense estar se viu Se você casado e tenho uma namorada solteira E se pergunta por mim quem viu Não tem sense estar se viu Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Pergunta para mim quem viu Teu trece está civil Paredinha Nova Forma Paredão Ronaldo Guita Sou Nick C10 DJ Henrique Alme D.R. Divulgação de Pereiro Viu, hein? Tô casado e tem uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado E eu sou casado O problema é que eu sou maradeiro Quando saio eu falo que eu sou solteiro E eu sou solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Não liga que é pra não me incomodar Eu sou casado namorada, solteiro Casado namorada, solteiro Pergunta pro meu e ninguém viu Não desiste na sua vida Mas per你的 comandos, solteiro Pergunta pro meu e ninguém viu Eu desiste na sua vida Eu sou casado namorada, solteiro Casado namorada, solteiro Você pergunta pro meu e ninguém viu Não desiste na sua vida Segura o pico, segura o pico Porra de ação Eu tenho intensidade Meu parceiro Wilson Sem Limite E eu Produções Porra de ação de ao vivo Equipe Jago Amidia Terrorista Senês Lucas da Mídia Equipe Tô da Mídia de Pelé Vai a Senês Raul da Mídia Usando o paredão É aprender a dançar que é bom demais A envolvência na batida do papai Poxa em me tudo quando escuta o batidão Toco o neta Se acorda os médicos Tem que rasgar a zorra desse grave no paredão Vai a Senês, 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 vai a Senês Sobe, sobe, sobe Vai a Senês, 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 vai a Senês O DJ também tá trazendo essa dança E as meninas mexendo a poupança Poxa em me tudo quando escuta o batidão Toco a dançar, sacola os médicos Tem que rasgar a zorra desse grave no paredão Vai a Senês, vai a Senês, vai a Senês, vai a Senês, vai a Senês Vai a Senês, 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 vai a Senês... Aprender na dança que é bom demais Vai conversar na batida do papai Poxa em mim tudo quando escuta o batidão Toco medo, saco dos médicos Tem que rasgar o açoitão do paredão Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, sobe, sobe Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai O titelão vem cá trazendo essa dança E as meninas mexendo a fofo Poxa em mim tudo quando escuta o batidão Toco medo, saco dos médicos Tem que rasgar a zorra desse grave no paredo E vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, sobe, sobe Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Não completou nem o mês E eu fiquei sem você Já vieram me dizer Eu te viro com alguém Juro que nem procurei Mas vieram me contar Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Pega de cima e vai descendo vaqueiro Porração menino Ora meu vaqueiro é de mamute O rei das vaquejadas Vinha aí a grande vaquejada do Parque Maria Mute E o porró de açúcar no meio Derruba o meu vaqueiro Somente hoje liguei Deixei você à vontade Mas peço por caridade Não sinta pena de mim Se um dia eu fui ruim Perdoa meu coração Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Se você estiver feliz Curtindo o seu novo amor Só peço mais um favor Cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender Sentir saudade de mim Basta só dizer assim Quero voltar pra você Basta só dizer assim Quero voltar pra você Bora, Sissi, vaqueiro, meu patrão Bora, meu vaqueiro exalto Impecriações Meu parceiro Marcelo vaquejada Agora vou desligar Porque comecei a chorar Não vá se preocupar Não sinta pena de mim Se um dia eu fui ruim Perdoa meu coração Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Ô, coração! Bora, meu parceiro Wellington Ferreira Divulgações Bora, meu raqueiro Torta Geraldo Produção e o Batista Agora vou desligar Porque comecei a chorar Não vá se preocupar Não sinta pena de mim Se um dia você lembrar De algum bom que me fiz Quer fazer homem feliz Caia por cima de mim Quer fazer homem feliz Caia por cima de mim Ô, porração! Bora, meu vaquejão, filho! Vai representando o raio Porto aí, meu garoto Meu parceiro Iago de hoje, o vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando Vaqueirando no meu Brasil Ô, roda e a sorte Tô aqui no vaquejão Ô, roda e a sorte Tô aqui no vaquejada Equipe de vaquejada Mete bronca É o voo Ô, oi, vaquei! Balãozão pro parque de vaquejada Zé Lucas Se por acaso eu chorar Não é pra se enxatear Só quero desabafar Minha dor e solidão De quem tem tanta alegria E já fiz feliz o dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora Sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando E quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tristeza e solidão A noite em desespero Se agarra ao travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no portão E quando escuta um trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Chegando no portão E quando olha não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E quando olha não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Mas ela fica debochada Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem nome E pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um Por qualquer preço E eu que lhe dou amor Seu carinho não mereço Eu lhe dou tudo de mim Pra ter um pouquinho Pra ter um pouquinho dela Entre eu tivesse a chance De fazer amor Eu lhe dou com ela Mas ela vive Até bochada Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Ora meu patrão é de mamonte O rei das vaquejadas Marque Maria Monte Porra de açoito Tocando vaquejada Vai Ega de cima E vai descendo vaqueira Ora meu parceiro em saldo IP Criações Meu parceiro Marcelo Vaquejadas Tanto que eu gosto dela Ela sim gosta de mim Eu morro de amor por ela Ela não tá nem aí Mulher ruim Ela sabe que eu amo Quando se me trata assim Tem coração leveando Mas o que vem que é de mim Mulher ruim E se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Veria melhor pra mim Ou pelo menos não bela Quando debocha de mim Mulher ruim Eu achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos sensórios Sua calcinha amarela E me deixou aqui no chão E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela O Rodeação e tocando vaquejada Puxa meu samboneiro O Rodeação e tocando vaquejada Eu achei no meu travesseiro O Rodeação e tocando vaquejada O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos sensórios Numa calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela O Rodeação e tocando vaquejada Representando meu radeirão Eita, o Rodeação O Rodeação e tocando vaquejada Foi só uma noite de amor O pivinho mais ou de salteira Ficou provada em meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela O Rodeação e tocando vaquejada Eita, o Rodeação e tocando vaquejada 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 Mas eu só peço onde ela morra Corria pros braços dela Mas se ela tivesse o marido Eu fugiria com ela Pra não ficar aqui no chão O frio da solidão Vai, Boiella Pra não ficar aqui no chão O frio da solidão Boiella Eu sou vaqueiro, sou pião Eu quero ela Eu sou raqueiro, sou pião Eu quero ela Eu sou raqueiro, sou pião Eu quero ela Eu sou raqueiro, sou pião Eu sou raqueiro da quebrada do sertão Eu cobre coração, eu ganhei ideia E hoje eu vivo numa triste solidão Dizendo como eu sou pião E quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião Eu quero... Eu sou raqueiro e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou raqueiro e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou raqueiro e quero estar Eu vou sair por aí e procurar E quando eu encontrar o bocaraque no meu céu Vou carregar o barulho para do alazão Vendo como eu sou pião e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião e quero Eu sou raqueiro e quero estar ao lado dela Eu sou raqueiro, sou pião e quero ela Eu sou raqueiro, sou pião e quero ela Eu sou raqueiro e quero estar ao lado dela Vendo como eu sou Para o meu raqueiro Vitor Lins Praços bem bom e de nós Para bem nós, tamo junto Eu sempre meti meu raqueiro E o parceiro cis com prações de heróis Agora meu raqueiro é o genuvinheiro O rei do seu amor Agora o sábado é o baredão